Se começaste a trabalhar em 2021 e não sabes se tens de entregar o IRS, este vídeo é para ti. Se tens menos de 25 anos, começaste a trabalhar em 2021, mas no total do ano recebeste menos de 9.310 euros, ainda podes entrar na declaração dos teus pais. Caso contrário, vais ter de preencher a declaração do modelo 3. Vamos lá? Terás de escolher. Se pretendes o IRS automático, a declaração está pronta a submeter. Se optares por entregar a declaração, podes partir da que está pré-preenchida, mas atenção que ao fazê-lo, podes não estar a beneficiar de todas as deduções. Também podes optar pela declaração em branco. Os primeiros quadros referem-se à tua informação enquanto contribuinte e que pode ser confirmada no portal das finanças. Sim, o sujeito passivo és tu. Entra no portal das finanças, vai a tua área pessoal e escolhe a situação fiscal integrada. Tens a resposta aos quadros 1, 3 e 8. O ano da declaração é 2021, ano em que respeitam os rendimentos. Se não és casado ou vives em união de facto e não tens filhos, assinala o teu Estado Civil como solteiro. Não te esqueças de verificar o IBAN da tua conta bancária, que é onde vais receber o reembolso. Se quiseres consignar uma parte do teu IRS a uma instituição, basta escolher, não pagas nada e eles agradecem. Chegamos à parte dos anexos. São 12, mas não vais ter de preencher todos. Os mais comuns são o anexo A, se trabalhas por conta de outra, e o anexo B, caso tenhas atividade aberta e tenhas passado recibos, ou se fizeste um ato único. Se vés direita e IRS jovem, preenches os quadros 4A e 4F. Se herdaste uma casa e recebes as rendas, terás de as declarar no anexo F. E atenção ao anexo H, que é onde estão as deduções à coleta e que vão aparecer preenchidas com os dados do E-Fatura. Se está tudo, verifica e corrija eventuais erros. Salva e vê a simulação para perceberes que tens valores a receber. Depois é só esperar pela nota de liquidação do imposto. Legenda Adriana Zanotto